Hoje é um dia muito feliz, é o dia que o nosso sonho está sendo realizado. Eu estive pensando essa semana, conforme os dias iam passando, por que me casar agora? E por que com você? São várias as características que me levaram a te amar, a te respeitar, e hoje eu estou aqui com você. Eu escolhi você, eu escolhi te amar e viver a eternidade ao seu lado, porque você é lindo, você é minha segurança, o meu conforto. Você me corrige, você me ensina e você me ama. Eu te amo. Meu amor, Deus me trouxe a esse mundo com um objetivo, adorá-lo. Mas como Ele mesmo disse no início de tudo, não é bom que o homem viva só. Taís, eu vou te dizer, não sou perfeito, nem o melhor. Tenho muitos defeitos, mas prometo ser um marido fiel, verdadeiro, companheiro, honesto, que cuidará e te respeitará, e te amará pelo resto de nossas vidas. Eu te amo, na alegria, na dor, na saúde e na doença, por todos os dias da minha vida, até que a morte me separa. E aí, agora? Tchau, tchau, tchau. Eu te amo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri